Olha, eu ouço falar sobre gestão humanizada, sobre empresa humana ou humanizada e com a sua cabeça, porque é tudo tão de araque, é tudo tão... não é verdadeiro, né? Porque, claro, tem um pouco de ignorância nisso, mas de toda maneira, puxa, tá na hora de se tocar, né? Uma empresa que é boazinha com seus funcionários, ela não é uma empresa humanizada. Uma empresa que tem políticas de RH voltadas a benefícios e outras coisas mais, não é uma empresa humanizada por causa disso. Uma empresa que visa o bem-estar dos seus funcionários ainda não é uma empresa humanizada se eles, os funcionários, continuam autômatos, continuam sonâmbulos, continuam subaproveitados, continuam coadjuvantes, ainda não é uma gestão humanizada. Porque se na sua empresa, ou no seu modelo de liderança, as pessoas não participam das decisões que as afetam, então não é uma gestão humanizada. Gestão humanizada é aquela que traz o melhor de cada indivíduo. Gestão humanizada é aquela onde cada pessoa pode ser realmente o que ela já é, potencialmente. Gestão humanizada é quando os bloqueios são tirados do caminho para que as pessoas ofereçam o melhor de si para o negócio, para a empresa, para o trabalho. Então, olha só, empresa humanizada, preste atenção que é importante, é uma empresa com alma. Mas não é uma alma fragmentada do corpo e da mente da empresa. Não é aquela alma compartimentada no setor de RH, no departamento de RH, onde todo o resto da empresa não dá a menor bola. Onde o corpo continua, não é, nos famosos cortes de custos, em passar a tesoura, em passar a guilhotina. Onde a mente continua, de certa maneira, fazendo um monte de desumanizações no mercado. Então, não fecha, não há coerência. Sem essa coerência, não existe empresa humanizada. Ela tem que ser coerente na alma. A partir da alma, o corpo da empresa, a mente da empresa. E isso tudo numa tríade integrada, coerente e consistente. Então, vamos deixar de brincadeira ou vamos, para valer, brincar de empresa e de gestão humanizada. É isso.